A vereadora Gorete Queiroz defendeu os investimentos na causa animal e alertou para o risco de realizar eventos de adoção sem critérios. Ela irá apresentar um projeto de lei para garantir que apenas animais vacinados e castrados sejam colocados para adoção. Eventos de adoção onde estão sendo doados animais sem castração. Isso é um desserviço à causa animal, é um desserviço aos animais, é um desserviço à saúde pública e é um desserviço aos protetores que depois tem que estar nas ruas resgatando animais abandonados e pagando do seu próprio bolso para a sobrevivência daquele animal. Nós estamos apresentando um PLO que já está na consultoria desta casa, tornando-se obrigatório no município do Recife a adoção de animais nos eventos, apenas animais castrados e vermifugados. Com certeza, com atenção, que o prefeito Gerardo Júlio, sua equipe de saúde e os companheiros desta casa irão atender e ver a importância e a responsabilidade que este PLO terá na cidade do Recife. Legenda Adriana Zanotto